DJ Lãozera, entra aí pra mar Mão marola sou mau elemento, ela gosta, eu sei, não sou bom Mas eu tento, na brisa eu ando, tô falando lento Tô sempre no pique, não perco o tempo Falando em pique, até lembre do pique Escaputa na pica, cobrou pra quica que ela gosta Eu sei, ela não vai negar agora Não me cobra que eu não vou pagar A culpa da porra da erva que me deixou torto agora Tô travado comendo essa mina no carro de lado Fumei preensado, agora tô travado Enquanto ela senta, a bunda dela bate E a fumaça no meu olho arde Rebolando ela tá com vontade A cachorra não geme, ela late Enquanto ela senta, a bunda dela bate E a fumaça no meu olho arde Rebolando ela tá com vontade A cachorra não geme, ela late Enquanto ela senta, a bunda dela bate E a fumaça no meu olho arde Rebolando ela tá com vontade A cachorra não geme, ela late É que eu tô tarada, na brisa ele tá Mas não quero saber, vai ter que macetar Quando eu rebolar, cê vai ter que aguentar Porque eu vou quitar com força sem parar Fazendo só brisa eu te levo pra longe Se tu quer viagem, então vem viajar Embarca dentro dessa nave Então começa a peneta Então começa a peneta Tá ligado, ô Léo? Ô Léo, ô Léo Zera